Só que este é aquele mais puxa, né? Mais macio. Tudo bom, Tati? Tem você? Tudo jóia. Hoje o chefe Ednei Bruno vai ensinar a gente a fazer o tradicional torrone. A gente podia puxar pra eu só ver a textura, né? Vamos lá? Vamos puxar? Deixa eu lavar a mão, peraí. Que aí eu puxo e já como, né? Tô aquecendo a calda aqui pra adiantar, tá? Tá bom, tá. Aí eu já vou passar os ingredientes, peraí. Tá, jóia. Vou pegar um, gente, e vou partir pra vocês verem. Ai, desculpa esse farrapado. Eu vou pegar esse de amendoim, eu vou pegar. Esse aqui, ó. É de avelã, esse. Esse de avelã? Isso. Ah, também fica ótimo com tudo. Olha, dá uma olhadinha. Só assim, ah, é aquele duro, né? Não. Olha isso, ó. Olha isso. Gente, não é aquele torrone durão, não. Nossa, como é bom, hein? Bom, não é? Olha isso, Paulinho, ó. Nossa, é muito bom. O pistache com cranberry é o meu preferido. Nossa. O meu é qualquer um. É. Porque, gente, primeiro, só a massinha branca, fica um gostinho de mel tão bom. Hum, ó. Olha isso, ó. Vou puxar pra vocês verem, ó. Hum, olha. Hum. Menino, mas é muitíssimo bom. Não, amei. E vai mel, né? Por isso que esse fundinho de mel. É. O gosto maior é o mel mesmo, né? Tem algumas dicas que você pode colocar uma baunilhazinha pra dar um gostinho. Você pode colocar também o raspinha de limão, raspinha de laranja. Mas com o mel, ele fica com um sabor muitíssimo melhor. Fica bom, né? O amendoim fica bom. A vela fica boa. Mas a massinha aqui é excepcional. Vou passar a receita. Mas o pessoal come não vou passar a receita. Gente, isso aqui eu amo de paixão. Ai, fala e come ao mesmo tempo. Ó, nós vamos usar aqui na receita. 450 gramas de açúcar. Você prefere o açúcar cristal? Não, açúcar refinado. Refinado comum? Pode ser de confeiteiro também, mas o refinado comum tá bom, mas só tem que peneirar, tá? Ah, dá uma peneiradinha? Dá uma peneirada, é melhor. Depois, 450 gramas de glucose de milho ou 450 gramas de mel, né? Isso mesmo. O seu é com mel. Esse é com mel. Você pode dar glucose, pode misturar os dois também. Tá. 3 claras, 2 gramas de sal, 500 gramas de amendoim e amido de milho pra desenformar. Só isso? Só isso aí. Mas por que parece com uma casquinha em cima? Esse daqui, você usa ou amido de milho ou a farinha de arroz. Então, na hora de desenformar, você vai passar essa camadinha. Algumas pessoas usam aquele... Tipo hóstia. Tipo hóstia, que é de arroz também, né? A folha de arroz. Você pode usar também pra colocar nos dois e fazer o sanduichinho. Ah, não, mas o seu ficou mais gostoso. Gostou assim? Então tá ótimo. Então vai assim. Eu não mudaria nada, gente. O negócio é ótimo. Por onde a gente começa? Você já adiantou aqui. Deixa eu pegar uma água aqui, que eu vou te mostrar agora uma coisa que é importante, tá? Tá, tá bom. Dos ingredientes você já passou. Aqui a gente já adiantou clara e neve. Então as claras, as três claras a gente bate em neve. Bate em neve com um pouquinho de sal, né? Tá vendo lá? Tá bom. Então já tá prontinho, né? Nós vamos começar a bater... Já tá pronta. A gente já bateu em velocidade máxima, agora vamos ligar a batedeira. Enquanto isso, tá pronto aqui, ó. A nossa mistura com o mel e o açúcar, tá vendo? Mel e açúcar. E você vai deixar até que ponto essa calda? Essa calda fica no ponto de baladura. Ah, de baladura. Aquela que a gente vai jogar no copo e vai ver que fica... Isso. Agora, como nós vamos mostrar aqui, ó. Você quer um outro potinho mais baixinho? Mais baixo? Do quê? Pega um desse aqui pra mim, Gabi? Faz favor. Esse é um pouquinho do sal, né? Que a gente mostrou. Ah, eu deixei o sal na colher, ó. Isso, pronto. Tira o sal. Então melhora ainda. A gente coloca um pouquinho dessa água aí. Isso. O sal passa pra cá. Pronto. Pronto. Lá. O improviso também dá certo, né, Katia? Também dá certo, lá. Porque aqui dá pra ver mais que ponto é esse de baladura. No copo acho que vai ficar difícil. Isso. Então nós colocamos aqui, vai ficar mais ou menos uns 10 minutos, né? Em fogo alto? Fogo alto mesmo. Pode colocar em fogo alto. Você tá vendo que tá chegando, tá começando a queimar um pouquinho, você diminui um pouco o fogo, tá? Aqui a gente tá indo pra ir um pouquinho mais rápido. Então aqui, gente, só mel e açúcar até então. O tempo todo. Não precisa mexer. Tá. Você deixa daqui normal, tá vendo? Olha lá. Ele começou a ficar mais escurinho também, né? Isso. Mas ainda não tá no ponto, eu já sei que não tá no ponto que tá clarinho, tá? Ele fica um pouco mais escuro. Mas vamos fazer um teste, vamos supor, eu não sei se tá no ponto ou não, né? Tá. Então a gente vai chegar aqui na água, né? Um pouquinho aqui com cuidado. Vou pegar um pouquinho na colher. Olha lá. Cuidado que isso queima, hein, gente? Queima muito. Toma cuidado, olha lá. Vou jogar no copo. Você viu que já desceu direto? Desceu, olha lá. Tá tudo no fundinho, tá vendo? Eu vou pegar aqui pra mostrar como é que tá. Isso aqui tá um ponto de bala mole. Olha lá. Olha lá, ponto de bala mole. Ela fica puxa, mas a gente vai precisar que ela fique durinha. Isso. Depois faz até tec, tec, quando a gente joga, né? Você taca no inox ali, no alumínio, ele faz um barulhinho. Quando você coloca na água e tá no ponto certinho de bala dura, ele endurece. Aí você tira e faz, você joga, ele faz barulhinho. Faz barulhinho. Você vê que tá duro mesmo. Isso mesmo. Enquanto tá aqui, tá finalizando a parte aqui da calma, vamos fazer o resto aqui. Tá bom. Eu fico de olho pra você. Tá quase chegando no ponto, a gente vai começar a fazer, a bater a clara em neve. Aqui a gente já deixou tudo prontinho pra gente agilizar, tá? Tá bom. Vai deixar nessa posição. Então clara em neve com a pitadinha de sal. Isso. E pra que você já usou o sal, eu posso tirar, né? Pode tirar. Essa aqui, na verdade, é só pra mostrar. É, é verdade. Eu já coloquei uma outra ali, que eu já juntei essas duas. Vou tirar também, porque aí fica livre o teu caminho. Fica livre e pronto. Fica mais fácil pra você. Perfeito. Então nós temos aqui a batedeira. Quem não tiver batedeira planetária em casa, pode usar a batedeira normal, tá, Cátia? Tá bom. Muita gente não tem, então você pode usar. Não precisa ficar preso a uma batedeira dessa, né? Não fica preso. É, bastante tranquilo. Então a gente bateu, se for usar essa, o globo aqui pra bater, né? A gente vai iniciar com esse e no final a gente vai usar no gancho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala em torrone, as pessoas pensam, ah, é uma receita eletizada. De eletizado não tem nada. Não tem, não tem. O que encarece é o que a gente pode escolher pra colocar no torrone. Quer dizer, se eu fizer de amendoim, o custo vai ser bem baixo. Claro. Se eu quiser colocar frutas secas, então tem damasco, avelã, eu posso usar a criatividade. Mas querendo economizar, também dá. Também dá. E fica muito bom. Eu comi já de amendoim, eu já comi um de cada aqui hoje. Gostando. Fica divino. Então, a gente tava conversando antes, você falou, coloca menos. Vai do gosto de cada um. Aqui eu coloquei 500 gramas. Porque você disse que o rendimento é de 60 pedacinhos desse, né? 60 pedacinhos daquele. É muito, gente. De 25 gramas mais ou menos, né? Tá bom. Mas então, se a pessoa quiser colocar menos, que ela gosta mais do gostinho do puxa mesmo, deixar menos nozes, né? Também pode. Também dá. É gosto de cada um. Tá bom. Diminui ou aumenta conforme necessidade. Aqui tá mais grossinho, você acha? Tá quase pronto. Já tá quase pronto. Tá quase, ó. Ela tem que escurecer um pouquinho mais. A gente vê que já ferve diferente, né? Quando ele burbulha, já burbulha com uma calda mais grossinha, né? Mais grossinha. Ela vai ficar com uma calda muito parecida com a calda do pudim mesmo, sabe? É verdade. Então, eu já volto pra gente mostrar essa calda. Olha lá. Tá vendo? Ainda não. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho e tá pronto já. Então, volto rápido. Delícia. Olha, hoje estão fazendo torrone. Se você nunca provou torrone, você não sabe o tempo que você já perdeu na vida. Faz pra você ganhar dinheiro. Olha aqui, já chegou, né? Já. Olha lá. Olha lá, gente. Deixa eu pedir pros meninos chegarem aqui. Pra gente mostrar. Dá pra ver cá. Olha lá. Ficou cor de guaraná. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Deu pra ver? Deu, ó. Bem escurinho. Bem escurinho. Vamos fazer o teste agora? Vamos fazer o teste da bala. Vamos lá. Da bala dura. Isso. Vou até abaixar. Baixar o fogo. Esse fogo tá alto, né? Tá bem alto. Mas tá bom, ó. Pode deixar no baixo. E não desliga o fogo, tá? Tá. Continua lá. Então vamos fazer o teste da bala dura. No copinho com água. Copinho com água. Olha lá como tá mais escuro, tá vendo? Ó, já forma até um bolinho. E já ficou numa textura diferente, né? Já, já ficou bem diferente. Gente, quando a receita pedir ponto de bala dura, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Já endureceu. Olha lá, tá vendo? Cadê a nossa vasilha? Vou ver. Ô, Gabi. Ó, vou fazer um barulhinho aqui. Arrumou uma vasilhinha de inox pra gente? Deixa eu ver se é alguma coisa... Dá pra fazer aí? Aqui, quer ver? Vamos improvisar aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Pera aí. Vamos tirar esse aqui no pênis. Eu já adiantei. Isso. A gente já se aguenta, já se resolveu. Ó lá. Vocês viram o barulhinho, ó? Isso é ponto de bala dura. Bala dura. Já endureceu. Isso. Pronto. Pronto. Tá prontinho, então nós vamos lá. Agora já deu. Vamos desligar esse fogo já. Esse aqui. Desligou, pronto. Ah, obrigada, Gabi. A gente já usou esse aqui mesmo. Fizemos improviso. Fizemos improviso que deu certo já. Então a calda já tá pronta. Vamos lá continuar batendo a... Clara com a pitadinha de sal. Funcionou. Olha, hoje o chefe Ednei Bruno tá trazendo essa receita muito legal pra você ganhar dinheiro, hein? Anota, facinho. Vamos lá, bater. Tem que ficar bem firme, né, Ednei? Tem que ficar bem firme. A gente adiantou aqui batendo a clara em neve, então voltou um pouco, ó lá. Tá bom. Já tem que ficar num ponto de pico, né? Isso. Então aqui a gente tem, voltando, né? A gente tem a clara em neve com a pitada de sal. Só? Só. Põe os dois e bate bastante. Bate bastante. Aqui o que você tem na assadeira? Aqui eu adiantei já também a assadeira. Essa assadeira, ela dá certinha. É uma assadeira média, né? Ou uma pequena, depende de cada vasilha que tiver. Com um plástico. Não usa plástico filme. Eu coloquei em plástico filme, eu acho. Mas ele gruda muito na receita. Tá. Pode usar até aquele plástico que vem do supermercado, que você coloca... É o de congelar? É, o de congelar, né? E abre ele ali, coloca. E coloca o amido de milho ou farinha de arroz, que é o que eu usei agora, tá? Usou farinha de arroz. É, de arroz. Então vamos bater aqui, vamos colocar a clara. Vamos colocar a calda na clara. A calda, você coloca em fio? Coloca em fio. Que lado que é melhor? Aqui? Aqui. Aqui é melhor. Então vamos lá. Estamos em velocidade máxima, né? Tá. E nós vamos colocar a calda com essa velocidade aqui, ó. E ela vai cozinhando essa clara e vai ficando puxa, né? Vai ficando puxa. Vamos lá. Fiozinho, fiozinho, fiozinho. Olha que textura legal que vai ficando, gente. Bom, né? Fica ótimo. Se eu quiser se saborizar diferente esse tolone, se eu quiser colocar chocolate, por exemplo, nessa massa, eu posso? Olha, chocolate em pó eu acho que eu consigo já colocar, mas o chocolate mesmo não, porque o chocolate você não pode levar a uma temperatura mais do que 45, 50 graus, exatamente, é. Ou eu posso colocar pedacinhos de chocolate na hora da montagem, né? Exatamente, é. Menino, como multiplica? Você viu? Isso aqui aumenta muito. Gente, é por céu. Vai dar aquela vasilha toda ali, ó. Vocês viram que no comecinho tinha uma quantidade pequenininha de clara, ó como já tá. Parece coisa emulsificante, né? Parece, né? Mas não tem nada de emulsificante, não. É natural. Ó, só lembrando, as claras foram batidas só com uma pitadinha de sal e a calda foi feita com açúcar e mel no fogo até ficar ponto de baladura. Só isso. Vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho mais, mas a dona de casa vai colocar sempre aos poucos, tá? De pouquinho, né? Tá. E eu tenho que deixar bater até esfriar ou não? Não, você vai bater por mais uns 10 minutos, mais ou menos, aqui, tá? Tá. Pra chegar na temperatura certa. 10 minutinhos? Mais uns 10 minutos, mais ou menos. Aqui a gente vai só finalizar essa parte. Tá vendo? Você colocou toda a calda. Colocou toda a calda. Eu vou deixar bater, então, em casa por 10 minutos. Por uns 10 minutos, mas aqui você já tá vendo o resultado. Aqui a gente já tem praticamente o torrone pronto, tá vendo? Menino, isso é muito fácil fazer. É muito fácil. Aqui, o que que vai finalizar? Acabou essa parte do torrone, você vai juntar o amendoim. Aí o que acontece? Pra você não estragar a tua batedeira, não usa esse mesmo batedor. Batedor de arame, né? Eu uso aquele de dar massas pesadas. Você vai usar massas pesadas, ou se você não tiver aqui, ele vai na mão mesmo. Adoro. A primeira vez que eu fiz, eu usei esse daqui até o final. Estragou. Porque mói todo o amendoim, né? É, não, né? É que fica muito... Ele é muito pesado, né? Pra batedeira. E aí começa... Força. Força demais. Ó, tá quase pronto já, tá vendo? Você vê que depois ele começa a clarear, né? Com o bate-mato. Exatamente. Olha lá, ó. Já deu? Eu vou abaixar, eu vou parar aqui, só pra vocês verem o resultado. Quer misturar na mão? Vamos lá. Pra não ficar esse barulhão aqui da sua. Vamos, vamos. Espera aí. Aí. Isso. Ô, danada, obedece. Arre. É que tem que falar com a batedeira pra ela obedecer. Olha que textura. Olha que textura. Parece um marshmallow, né? Parece um marshmallow mais resistente. É. É um marshmallow um pouco mais resistente. Olha lá, que legal. Vou tirar aqui pra vocês verem melhor. Gente, a questão é, hein? A clara bem firme e a calda em ponto de baladura, como o chefe Edinei mostrou pra gente. Viu lá? Olha, que legal. Olha que textura. Dá até ter repuro isso daqui, viu? É verdade, dá mesmo. Tá vendo? Então vamos colocar já aqui, ó. Você quer tirar a tigela? Vamos tirar a tigela. A gente vai misturar a mão mesmo, tá? Isso. Eu vou tirar a batedeira, que já sai do caminho. Pronto. Vamos lá. Aqui você tá fazendo com amendoim. Amendoim. Eu coloquei aqui 600 grãos. Eu vou fazer um pouco mais, tá? O custo da receita com amendoim, o custo, gente, só lembrando de 60, o resultado é 60 pedacinhos daquele. Eu consigo quanto, você acha? Olha, depende do mel que você usa, tá? O mel hoje tá bastante caro, tá? Então você vai pagar quanto? Mais ou menos um quilo de mel? Uns 40 reais, um mel bom? É, mais ou menos. Mais ou menos uns 40 reais. Mas aqui a gente usou 450 gramas. Então a gente vai pagar 20 só no mel. Se eu quiser pôr metade mel, metade glucose... Também, ou toda a glucose também, isso é mais barato. Porque a glucose ele tá com uns 5 ou 6 reais. É, é baratinho. É, bem muito barato. E aí a gente coloca a essência de mel. Essência. Ou de baunilha. Essência de baunilha, fica melhor. Essência de baunilha. Olha que bonito que ficou. Não, gente, isso aqui ficou maravilhoso. Eu tô achando que esse aqui vai ficar até melhor do que o que eu te trouxe, viu? Eu acho que tudo sai meio diferente, não sai? Não é, cada vez que você faz... Se você segue a receita direitinho, fica perfeito, né? Mas sempre tem um toquezinho diferente. É, porque assim, você vai deixar ficar numa tonalidade o torrone. Mas às vezes passa, porque continua a panela quente. Um pouquinho mais, fica mais moreninho. Ó, fica mais moreninho. Sabe que eu gostei mais dessa forma aqui até do que o branquinho, né? E a gente vai ter que provar esse também. Vai ter que provar. Vai tá quente, hein? Tá muito quente. Tá bem quente. A gente assopra. Então vamos lá, então vamos lá. A gente consegue. A gente assopra, né? Põe um pouquinho no freezer. Isso, cadê o freezer aqui? A gente já coloca um pouquinho. Tem um freezer aqui, ó. Já coloca um pouquinho ali. A gente já vê como fica. Então agora, o detalhe, que é um detalhe um pouco mais de força, né? Tá. Então só lembrando, aqui a gente tem um plástico, gente. Filme plástico, vai ficar difícil depois, porque ele vai grudar. Isso. Com farinha de arroz. Farinha de arroz ou amido de milho. Tá. Você vai encontrar farinha de arroz e amido de milho. Amido de milho. Amido de milho você acha fácil também, tá? Vai naquela parte... Não é muito divulgado, né? Mas você vai naquela parte de... Onde tem o amido junto. Tudo desnaturado, né? Tem lá. Tem um potinho pequenininho, 200 gramas lá, você encontra. Então o que você vai fazer, ó? Vou ajudar. Esse daqui vai começar a endurecer, começa a esfriar, já ele endurece, tá vendo, Katia? É, tá mudando a consistência, né? Olha lá. Ó, já tá ficando já o torrone. Tem que ser ligeiro. Como uma bala de coco quando a gente faz, né? Uma bala de coco. Olha lá. Você vai espalhar aí? Aqui nós vamos espalhar, olha lá. E se você virar em tudo e depois esticar, é difícil? Ó, esse, né, é muito grudento, tá? Então quanto mais você... Se você colocar aqui, ó, colocar nos cantinhos... De pouquinho você consegue espalhar melhor. De pouquinho você vai espalhando melhor, tá? Gente, fica legal, né? Só toma muito cuidado se estiver quente. Principalmente porque... Para queimar a dura, né? É, aqui a gente usou o nosso bowl aqui da batedeira, ela é de inox, né? Quem tem batedeira de plástico, toma muito cuidado que ele aquece bastante, tá? Ó como já vai ficando sequinho na borda? Vai ficando bem sequinho, tá vendo? Vai endurecendo, gente. Você tem que fazer isso bem rápido e na hora que chegou a uma temperatura que você consegue manusear, aí sim você vai colocar a mão aqui, tá? Toma cuidado. Ah, porque você espalha com as mãos? É. Eu vou tirar pra você, eu não tenho o que fazer mesmo. Aí eu tiro... Você gostou de fazer torrone, você vai fazer em casa, não vai? Eu pode ter certeza que eu vou fazer. Eu sempre quis aprender a fazer torrone, sabia? Você me conta que sempre fica, cada receita... Fica diferente, né? Fica diferente, vai ficando melhor. Ó o tantão. Eu acho que eu vou te chamar sempre se me ajudar, viu? Olha, eu vou te ajudar. Eu vou vir sempre aqui, viu? Pode! Tá mais que convidado. Vou pegar a colher pra tirar. Aqui você vai esperar tirar um pouquinho, né? Na verdade, já tá numa temperatura que eu consigo colocar as mãos, né? A gente tá quente. Você achou quente? O que você acha? Põe a mão. O que você acha? Ah, não tá não, gente. A gente precisa esticar agora, mas não endurece. Dá. Vamos lá. Então vamos esticar. O que você vai fazer? Você vai pegar um outro plástico desse. Outro plastiquinho. Outro plastiquinho desse. E ali tá o pulo do gato. Ah, você tá uma compactada com as mãos. Com as mãos mesmo. Olha lá. Que legal, hein? E você usa qualquer vasilha que você quiser. Aqui eu gosto da quadrada, porque depois eu corto quadradinho. Fica mais fácil de cortar, né? Na minha loja eu venho do quadrado, né? Então fica mais fácil e você tem menos... Fica mais certinho, né? Que legal. Aqui em casa eu deixaria... Quanto tempo pra depois eu ter que cortar? Você vai deixar de um dia pro outro. Porque se... É. O fundo da mão a gente acha que ele já tá friozinho, mas no meio demora mais, né? É, ele tá um pouco... Ele tá morno ainda, né? Você pode colocar na geladeira? Pode. Não tem necessidade de colocar na geladeira. Tá. A quantidade de açúcar que a gente tem aqui, açúcar é um conservante natural, né? Então você pode deixar de um dia pro outro aqui. Deixo aqui em temperatura ambiente de um dia pro outro pra depois cortar. Exatamente. Você pode pegar alguma coisa pra você fazer uma pressão aqui pra ficar mais lisinho, enfim. Ó, o torrone... Tá pronto. Tá pronto. Tira o plastiquinho só depois que secar? Não, pode tirar agora já. Ah, o plástico... Não, desculpa, desculpa. Você vai desenformar agora, tá? Mas pra tirar o plástico só quando secar vai ficar... Olha lá. Olha, gente, que lindo! Tá, tá vendo? Volta aqui pra gente ver se já... Olha que delícia! Ó, gente, deixa oito horas aquele torrone guardadinho pra depois a gente cortar. Corta com a tesoura ou corta de que jeito? Com a faca. Com a faca? Com a faca lisa mesmo, não é uma faca de serra. A lisa você vai... Vou cortando. Vai cortar bem fácil. Vamos provar? Vamos lá? Provar. A criatura cara de pau já comeu três pedaços e disse que vai provar. E eu vou provar esse aqui que eu ainda não provei. O de pistache com cranberry. Esse é o preferido. Pra comercializar, você comercializa grande ou comercializa ele pequenininho? Hoje pequeno. Um pouquinho maior que esse daqui, embalagenzinha individual. E vende a quanto, você acha? Olha... Depende do que eu tô usando, né? Depende do que você tá usando. Um pistache hoje, o quilo do pistache deve estar em torno de 150 reais, mais ou menos. Então, não tem como você vender... Mas se eu fizer de amendoim, que é barato? É mais barato e depende do teu público, né? Então, se você fizer de amendoim um pouco mais barato, você pode vender, sei lá, um pedacinho desse daqui por 5 reais, mais ou menos? E, gente, é muito gostoso. Não tem nada a ver... Não, né? Falando mal. Não tem nada a ver com esses que a gente compra, que são duros, que quase quebrou dentro da gente. Será que vai dar pra gente comer um pedacinho daquele? Vamos provar? Eu coloquei no freezer pra você. Ah, vamos ver, vai. Mesmo que esteja quente, só pra gente ver com o amendoim, com ele quente, vai ficar meio murchinho. Não fica, não. Não fica, não. 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 Não, porque tu não sei, a gente coloca... Quer a faquinha, eu pego lá? Eu pego aqui, ó. Pera aí. A faquinha pra gente cortar. Em casa, 8 horas, hein, gente? Antes de cortar. Hum... Olha como desenforma fácil. Não, é muito legal essa... Legal, né? Você viu que ele ficou mais moreninho aqui, né? Que a gente deixou... É, aquele lá também tem uns que estão mais moreninhos, né? Quando a gente desenformar ele ainda quente, ele é... puxa ainda, tá vendo? Tem que esperar ele esfriar. É, quando a gente esperar ele esfriar, no que eu puxar, sai todinho. Vai sair todinho, perfeito, igual aquele ali. Ah, vamos fazer só um pedacinho pra gente provar. Deixa eu ver, vamos lá. Quer provar? Eu quero. Eu também vou querer. Tô achando que esse aqui ficou mais gostoso que o meu, viu? Você viu que ele é bem puxinho. Fica bem puxinho, né? Uhum. Deixa eu ver. Vamos provar junto e a gente dá o veredito, né? Hum, que delícia, gente. Olha, espera 8 horas, hein? Hum! 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 O amendoim já fica crocante. Fica crocante. Ficou muito bom, né? Ficou. A gente sabe o que foi legal. Olha, ainda tá bem molhazinho. Ainda tá grande. Hum! E fica com um sabor mais... Mais forte, eu acho. Quando ele fica mais moreninho. Eu adoro. O gostinho da calda do pudim, não lembra? Uhum. Hum! Bom, né? Gostei, hein? Eu gostei. Vamos pegar o outro? Vamos lá. Nossa, tá bom, né? Hum! Se não quiser fazer comendoim, quiser fazer só damasco, fica legal também, não fica? Fica. Eu usei uma com damasco. Esse daqui eu tô vendendo com damasco e nozes. Damasco e nozes? Damasco e nozes. Mas você pica o damasco bem pequenininho, né? Pica ele pequeno. Eu piquei esse daqui, eu piquei cada damasco e cortei ele em três pedaços. Ficou em tiras. Na hora de cortar ele fica melhor, né? Gente, isso aqui é com pistache e cranberry. E cranberry. Aquela frutinha da saúde que tá na moda. Uhum. Hum! Vou falar pra doutora Maite, que eu tô comendo torrone com cranberry. E isso? Melhor, né? Tá vendo? Gente, que delícia. Bom, né? E como o cranberry ele é azedinho, ele faz um contraponto legal, né? Fica muito bom. E você me perguntou agora com chocolate. Eu acredito que se você colocar um pouco de chocolate em pó, não testei, tá? Mas eu acredito que vai dar certo. Um pouquinho de chocolate em pó de boa qualidade. Ou um pouquinho de cacau, junto com a avelã. Que é avelã com cacau. Sabe o que eu tô te falando isso? Porque quando eu viajei, o que eu te falei que eu encontrei? Quando eu fui pra França, faz uns dois anos. Tinha um rapaz que fazia torrone com a família há muitos anos. E ele tinha assim, eram... Depois eu vou postar as fotos. Eram uns torrones altos. Então tinha a massa, creme de avelã, a massa, avelã, creme de avelã, a massa. Nossa, fica bom. Ficou muito bom. Ficou diferente, né? Tudo que mistura aqui fica bom. Eu comi um sorrone italiano bem grande, que dava assim uns quatro desse daqui. Bem grande, que eles cortavam na hora e serviam. Umas placas assim, né? Umas placas grandes. Fica muito bonito também. É uma forma diferente de você vender. De repente, se tem um em pó, alguma coisa assim, né? Como antigamente a gente tinha o quebra-queixo. Isso. Isso, como o quebra-queixo. Exatamente. Você pode cortar desse jeito. Aqueles grandes, né? Fica muito bom. Fica muito bom. Consigo deixar ele nessa textura por quanto tempo? Uns 30 dias bem embalado. 30 dias? É, porque se a gente deixar, você viu aqui, a gente deixou desde o começo do programa, ele começa já a ficar um pouquinho... E dá uma secadinha em cima, né? Ele seca um pouquinho, ele fica um pouco melado, né? Porque o açúcar, o açúcar em contato com o ar, ele pega um pouco de umidade. Então você embala bem num celofane, né? E aí deixa por 30 dias tranquilamente. Gente, maravilhoso! Que bom que você aprovou. Eu vou provar mais um, tá? Opa, você gostou mesmo, né? Vou pegar esse aqui. Esse também. É o meu cesto. Não, quem? Mas é tão leve que não dá vontade de parar de comer, né? Não é enjoativo. Isso é muito bom. Onde a gente te encontra, Dinei? Olha, hoje eu tenho três lojas. São as lojas da Lechef e Gator. Eu tenho uma aqui próxima de vocês, na Gazeta, aqui no Paraíso. Ah, pertinho, né? É a primeira loja que eu montei. A segunda no Shopping D&D e a terceira em Pinheiros. O telefone é o site? O site é www.lechefegato.com.br e o Instagram, que é o que nós usamos mais, é arroba Lechef Gato. E Facebook também, mesma coisa, arroba Lechef Gato. Vou te falar uma coisa, dependendo do que você coloca, amendoim fica com sabor. Esse de nozes com damasco, parece que a massa é outra coisa e a textura também muda. É, o... Cada fruta oleaginosa solta um pouquinho, né? Exatamente, o gosto principal ficou o da... O que ressalta mais ali é o damasco, né? Muito bom, parabéns, viu? Que bom, que bom que você aprovou. Arrasou. Espero que você volte mais vezes, viu? Voltarei, com certeza. Obrigada.